Cacaroto Não tem ninguém! Não tem ninguém! Pois não. Não acho a minha PINHA! E o que te interessa, hein? Que bosta, hein? Será que você me deixaria entrar na sua casa pra ver se por acaso ela não está por aí? Os talheres estão contados. Música Anda logo, estamos atrasados para a escola! Espera aí! Anda logo! Anda logo! Não chega atrasado! Espera aí, meu irmão! Acho que eu errei de casa. Não! Ali mora a PINHA! Sim! Guimarães! Sabe daqui, Playboy! Guimarães! VOCÊ DEVE MORRER! Foi querendo! Sempre diz a mesma coisa, mas sempre me joga alguma... Cagada! Música Música AAAAAA Perdão, né? Então... Bem... Diga alguma coisa! Música 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 O que está acontecendo? Parece paralisado. Não, mas eu tenho um chadinha de água. Que chadão é esse? Que hipotecado, continua aí acabando o caminho de todo mundo. Que bosta, hein? A única coisa que pode fazer é dizer que ficou paralisado. Só que eu não faço essa cara de bosta. Que é só você que eu não acredite. Não, eu tenho razão. Mas eu não posso fazer a mesma cara que eu tenho porque eu não tenho aqueles dentes que são eles de chave. Ih, lá vem o mestre. Vão da morte. Vamos, finge que você está paralisado porque eu vou de alinhado pra não dar mancada. Mas o que é isso? Parece que a paralisia voltou de novo. Mas logo passa com esse chadinho de árduo. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Então não pode, né? Isso é pra você ver que ele sabe fazer cara de cachorro. Não é não porque eu não tenho esses dentes de coelho. Isto. Eu vou contar pro professor Girafales porque é que você, Inhonho e eu faltamos à escola hoje, não sabe? Mais uma vez, perdão. Professor! Está bem. Diga a chave. O senhor, por acaso, sabe porque não fomos à escola hoje? O Inhonho, a Rinha e eu? Sei, porque hoje é domingo. Não. Não.